E o programa Vira Atual te traz mais uma vez aqui na Bela Center Cosméticos. Eu estou ao lado da Thayna, que é a gerente aqui da loja e que vai contar um pouquinho de tudo que anda acontecendo aqui para a mulherada, aliás, para os profissionais, todos os profissionais da beleza. Tudo bem, Thayna? Tudo bem, Patrícia. Olá, pessoal. A gente agora está trabalhando com o Clube Bela, aqui na Bela Center Cosméticos, onde as suas compras valem mais. Nas compras, acima de R$ 50, você acumula um ponto e acima de três pontos você já começa a ter prêmios. Tem capa de corte, tem cadeira, tem secador, tem chapinha, tem vale-compra, tem cursos, tem tudo de melhor para você. Faz o seu cadastro aqui na nossa loja que você só tem a ganhar mais. Vocês viram só, gente, que bacana esse Clube Bela? Então é para os profissionais, né, Thayna? Os profissionais, isso mesmo. Você vai inovar o seu salão, você vai acumular pontos e você vai trocar por presentes, por brindes para você, né, estar colocando no seu salão, estar acrescentando aos seus materiais. Vale a pena, gente. O pessoal tem que comprar mesmo, porque você tem que ter os produtos no salão. Então, olha só aqui, você sabe o que é isso? A Bela Center sempre pensando em você. Bom, aconteceu aqui também na Bela Center, gente, a Semana do Consumidor. Vamos falar o que foi que foi muito legal, não foi, Thayna? Claro, foi muito legal. Foi uma semana muito especial. Tivemos também, no sábado, o Estoura Balão. Nos dois sábados. Foi, ó, maravilhoso. E, ó, ninguém saiu perdendo. Todo mundo ganhou. Por isso que você tem que sempre estar ligado no que acontece aqui na Bela Center Cosméticos. Mas para você que não pôde vir, não fica triste, porque a promoção dos 10% de desconto à vista continua, não é mesmo, Thayna? Com certeza. Pode comprar qualquer valor, você tem 10% de desconto à vista. Ou você também pode parcelar no cartão em 10 vezes sem juros, com as parcelas mínimas de 20 reais. Então não tem como você não adquirir o produto que você quer, né? Você vai sair feliz, vai sair satisfeito, porque você vai levar aquilo da melhor forma possível. O melhor que a gente puder fazer, né, por vocês, a gente tá fazendo e tá sendo um sucesso. Olha, eu tô levando esses três produtos, porque eu tenho aquela, aquele Miracur, pra poder fazer caixinhos. Eu tô levando esse protetor, que é maravilhoso. Tem aqui pra vender, vou mostrar pra vocês também. Ó, eu tô levando um protetor, que é pra poder ficar bem lindo os meus caixos, pra Rafa, lá no Ricardo de Ana Fazer. Tô levando o Mythic Oil, que também é maravilhoso. E tem o Liss Unlimited, que é show também. Pra quem gosta de cabelo liso, é um trio calafrio, né? Com certeza. Ele promete quatro dias de liso prolongado no cabelo. L'Oreal Professional não tem erro. E ó, pra quem for comprar L'Oreal, tem 10% de desconto aí? Tem 10% e mais 5% acima de R$100. Então você acaba tendo 10 mais 5% de desconto. Não tem como levar o seu L'Oreal. É isso aí, eu tô levando. Bom, a gente tem que falar também do Disque Entrega. Isso mesmo, agora ficou mais confortável você fazer as suas compras aqui na Bela Center Cosmetics. Lá da sua casa, do seu salão, você pode estar ligando pra gente. Nas compras também, acima de R$30,00, nós entregamos até o seu estabelecimento. Seja onde for, aqui na cidade de Ourinhos, né? E não cobra taxa nenhuma. Tudo pro seu conforto e pro seu benefício. E também vamos falar dos cursos, que a gente não poderia deixar de falar, né? Com certeza. Pra você que é profissional da área de beleza, nós temos vários cursos pra estar aperfeiçoando mesmo, né? Pra você levar novidade pros seus clientes. Fidelizar eles. Dia 21 também, a gente vai ter um curso de corte e escova. Ele é um workshop que vai vir o Douglas Moura da Taif. Gente, ele é um babado. Ele faz cada corte e escova maravilhoso. Além, gente, do curso de design de sobrancelhas com o Fusca Dias. Bom, Thayna, pra quem está nos assistindo e quer vir pra cá, comprar, se deliciar nessa loja, porque olha o tamanho dessa loja, gente. Ela é gigante e tem tudo, mas absolutamente tudo que você precisa pra sua beleza. Por isso que a Bela Center Cosméticos está sempre valorizando sua beleza. Qual que é o telefone e o endereço, Thayna? Rua 9 de julho, 161, bem no centro de Ourinhos. O telefone é o 143324-8767. A gente tem uma equipe maravilhosa pra te atender. Todos passam por um treinamento pra estar trazendo o melhor pra você. Pra estar trazendo uma consultoria, uma segurança pra você adquirir o produto que você precisa. Pro teu cabelo, pro teu corpo, pro teu rosto. Pra você que é gestante, a gente também tem vários produtos pra você estar cuidando aí da barriguinha, pra ficar com ela linda depois também. Então a gente está aqui sempre buscando inovação e técnicas pra estar atendendo vocês. É isso aí, gente. Bela Center Cosméticos valorizando ainda mais a sua beleza. Bela Center Cosméticos valorizando ainda mais a sua beleza. Bela Center Cosméticos valorizando ainda mais a sua beleza.